Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana da Prefeitura de Itapevi e estou aqui para apresentar com vocês mais uma vez algumas atividades do Link Lição de Casa lá no site da Prefeitura. E hoje vai ser uma gravação muito especial porque eu estarei aqui participando junto com a professoria e a Seara, que também faz as gravações e apresenta atividade com vocês, tá bom? Vamos lá para as atividades de hoje? As atividades são para as turminhas do segundo ano, certo? Vamos então para a atividade de língua portuguesa? Na atividade 1 nós vamos falar sobre o jornal. Você deve já conhecer aquele cadernão cheio de páginas. E o que tem lá dentro? Notícias, um montão de informações. Então, se a gente quiser saber os fatos, os acontecimentos que estão acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, a gente vai ter essa possibilidade ao ler o jornal. Mas você sabe como faz para ler um jornal? Olha só, aqui tem um pequeno texto que você vai ler aí na sua casa e aqui vai explicar um pouquinho como é que o jornal é montado, né? Ele tem várias páginas. Então, quando a gente pega, talvez a gente fique um pouquinho perdido. Mas se a gente souber como ele é organizado, facilita muito porque a gente pode ir direto naquilo que a gente quer buscar. Por exemplo, você quer saber uma informação de esporte, quer saber se seu time ganhou, quando é que ele vai jogar. Então, fica muito fácil você, sabendo que existe cadernos dentro do jornal, cada um falando sobre um tema. No seu caso, você gostaria de saber sobre esporte. Então, você vai lá no caderno de esporte e vai buscar saber essa informação que você quer sobre o seu time ou qualquer outra coisa. Tá bom? Então, leia atentamente, tá? E se você conseguir ter acesso a algum jornal, principalmente o jornal que circula na sua cidade, então vai facilitar bastante para você entender tudo isso aqui que a gente está falando e fazer atividade na sequência. Tá bom? Então, procure aí, né? Fala com sua família, com algum adulto e tente pegar um jornal físico, assim, na sua mãozinha para você buscar essas informações. Então, você vai colocar lá o nome do jornal, a data em que o jornal foi publicado, sempre tem essas informações, quantos cadernos, cadernos são essas seções que eu te falei, esporte, culinária, vários outros, tá? E a quantidade de páginas. Então, você preenche lá bonitinho, tá bom? Depois, nós vamos para a atividade 2. Na atividade 2, nós vamos falar sobre leitura e interpretação da notícia, tá? Então, olha só, aqui você vai ter, olha essa imagem, observa, né? Você vai ler atentamente esse texto, observar todos os detalhes, tá? A imagem, se tem ali um título, se tem data, local, observa tudo, tá? E olha só essa foto, olha que bonitinho, um macaquinho. E aqui tem uma manchete, né? Aqui, essa escrita aqui em cima é a manchete, que vai contar para a gente sobre o que o texto vai dizer. Então, está falando aqui, macaquinho em extinção, vira xodó de crianças no zoo do rio. O que será que vai falar, hein? A gente olha aqui, observa um macaquinho deitado ali com um bichinho de pelúcia. O que será que aconteceu? Então, você vai ler o texto. Aqui, você vai ter as informações do que aconteceu com aquele macaquinho, porque ele está ali, né? E aí, você vai ter todas as informações para responder as questões. Pega o seu caderninho e faz no caderninho. O texto que você leu é uma fábula, uma piada, uma notícia, né? Você já vai saber o que é. Está fácil essa, né? Responde aqui. E depois, você vai fazendo, ó, todas as outras questões. Eu não vou ler aqui agora, mas é muito fácil para você responder. Desde que você leia atentamente a informação ali, o texto do macaquinho. Tá bom? Você vai conseguir responder tudo aqui bonitinho. Certo? Olha só. Tem mais um pouco aqui de questões. Então, para essa atividade, nós temos também adaptação para as crianças com deficiência. É muito simples, né? Um adulto vai oferecer o jornal para a criança, deixar ela manusear, vai ler os textos para ela, né? Com bastante cuidado, passando as informações. Converse com ela sobre o que está sendo lido. E aí, você também vai ser o escriba, né? O que é o escriba? É aquela pessoa que vai escrever no lugar da criança. Então, você vai poder contribuir dessa maneira com a criança que tem alguma deficiência. Certo? Bom, pessoal. Essas foram as atividades de língua portuguesa. E agora, eu vou deixar vocês com a professora Yassiara, que vai apresentar as atividades de matemática. Certo? Daqui a pouquinho, eu volto. Olá, crianças. Tudo bem? Eu sou a professora Yassiara. E agora, eu vou falar com vocês sobre matemática. Vamos lá? Na lição dessa semana, vocês devem assistir esse link aqui, esse vídeo do YouTube. Nesse vídeo, ele vai explicar sobre o que nós vamos estudar, sobre os sólidos geométricos. Após assistir o vídeo, repasse aí em casa, com a mamãe ou com o papai, quais são os sólidos geométricos. Veja bem. Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide de base hexagonal, a pirâmide de base triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrada e o prisma de base triangular. Veja que eles são diferentes daquele outro que nós estudamos. Esses daqui, eles apresentam uma base, com exceção da esfera, que é igual a um limão, uma bolinha ou uma laranja. Agora, vamos à atividade 1. Na atividade 1, você vai desenhar no seu caderno essas imagens e essas figuras aqui. Então, vai desenhar essa bola, um cubo mágico, um cone e uma latinha de refrigerante. E depois, vai desenhar esses sólidos geométricos. Após você desenhar, você vai descobrir quais são os sólidos geométricos. Veja bem. Eu trouxe aqui o limão e essa bolinha, exatamente para você também fazer essa ligação. Entender o que ela tem a ver com essas imagens. Então, a bola. Qual é o sólido geométrico igual a ela? Esse, esse, esse ou esse daqui? Faça isso no seu caderno, pinte bem colorido, manje para a sua professora. Na atividade 2, esse daqui é o Cauê. Você já conhece ele, não é mesmo? De outras atividades. Você vai ajudar o Cauê a descobrir qual que é o sólido geométrico dessa charada aqui. Então, vamos ler. Sou uma figura não plana. Tenho faces. As minhas faces são iguais. Quem eu sou? Pense bem e escreva aí. Depois de escrever, você também pode desenhar. Quando você descobrir, você vai desenhar e vai recortar em jornais e revistas objetos do dia a dia. Como, por exemplo, esses objetos que eu trouxe que são do dia a dia. Que lembram esta figura geométrica da charada aqui, tá bom? Após isso, mande para a sua professora essa atividade. E aqui também temos a adaptação para estudantes com deficiência. Um adulto aí na sua casa vai assistir esse vídeo com você. E com o auxílio do adulto, você vai descobrir quais são os sólidos geométricos que estão falando no vídeo. E quais são os sólidos geométricos que estão aí na sua casa. Olhe bem os objetos à sua volta. Vamos voltar àquele slide para vocês verem. Desses objetos aqui, quais são os que você tem aí na sua casa que parecem? Por exemplo, o cilindro, ele lembra o quê? Um vidro, um porta-tempeiro. E o cone, o que que lembra? Só aquele cone da rua? Não, devem ter outros objetos aí na sua casa que lembram um cone. Um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, um prisma e até mesmo a pirâmide de base hexagonal. E vocês podem encontrar esses objetos também no dia a dia, assim como a matemática está presente. Agora, pessoal, vou chamar aqui de volta a professora Ana, para nós nos despedirmos de vocês. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos que estiveram aqui nesse momento. Não só a todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto e gravaram esses vídeos ao longo desse ano de 2020. Que foi um ano bem diferente, né? Não só para mim, mas para todos nós. E quero agradecer a professora Ana, que é minha colega, professora aqui na escola. E também nos ajudou a elaborar todos esses conteúdos do segundo ano durante esse ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Adorei estar aqui com vocês todas as semanas. Assim como a professora Ana, também tenho certeza. Um grande beijo. Até mais. Continue acessando esse link. No site Lição de Casa vai estar disponível o PDF até a aula 34, tá bom? Até mais.